Olá pessoal, Oxmaru aqui, então galera, estamos aqui no Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 E o bicho já tá pegando aqui, velho, opa, agora eu creio que essa parte aqui vai ser só um troca de tiro infinita Sem parar, né, e eu creio que esse seja o último vídeo, velho, que estamos mesmo na reta final Levando em consideração aí o filme, né, que é o que conta aqui, eu acho que a parte 1 vai parar como parou a parte 1 do filme Bom, eu tô... Tá até de boa aqui até agora, né, tamo aí o fone Acabando com esses comensais da morte aqui Boa, velho Vamos continuar Pra cá, vou pegar esses troços aqui, velho Nossa, mano, é muito confuso essa câmera tem hora, velho Eu não consigo entender muito bem Essa câmera é meio burra, ela se movimenta de uma forma meio burra Bora pra lá Tem inimigo aqui Cara, olha isso, velho, a câmera tá muito confusa, cara Quando tem um lugar fechado de parede, olha isso, eu fico em primeira pessoa Eu mudei a magia, não vi, eu tô jogando com o fundo Sai! Expulso não Com frigo Ah, beleza, né, joga com frigo, derrubei o Rony lá Derrubei todo mundo, menos o certo, né Cadê ela? Ali, tá no cantinho ali Acho que dá pra acertar um confrigo nela aqui, quer ver? Ah, derrubou, trouxa Daqui eu vi você caindo, e já era Aparatou longe daqui Você vê que ninguém morre aqui, né, o Harry Potter não mata ninguém Simplesmente desaparatam, vamos lá pra caixa do... Caixa prego Olha Essa é a voz da Bellatrix, hein, velho Tamo perto dela, hein Vamos ver onde que a gente tem que ir Eu tô debaixo do negócio aqui, mas eu acho que não vai adiantar muita coisa não, cara Mas bora lá Bellatrix da Herói que tá pra cá Vixe, mas já, ó Muito rápido, cara, milagre Nossa, isso aqui não, mas sem emoção Meu pai Bora lá, velho Isso aqui vai ser frenético, hein Nó Esse confrigo foi bom, hein, mano Derrubou todo mundo Só que eu tenho que mudar de magia rápido Ah, vamos ao outro confrigo, então Mudei pro tempo confrigo Eu caí também Bellatrix ainda tá de boa lá Expelhermos nela, velho Vai, vai, carrega essa porra desse expelhermos Vai Boa, acertou nela Uma vez que seja, bem, tá bom Deixa eu esconder aqui um pouco, mudar pro Desmaios Desmaios é uma magia mais rápida Vai dar mais, surtir mais efeito aqui Sai, caramba Não faça nenhum dano a Harry Potter Maldito payaso inútil Como te atreves a quitarle a varita a uma bruta? Como te atreves a desafiar a tus amos? Saludos ao Sr. Cenebroso Dobby Dobby, não! Tranquilo Tu Aguanta, Dobby Te curare Hermione Tu bolso Debes de tener algo Esencia de dictamo Algo Hermione Ayúdame Que noite tan hermosa Para estar con amigos Dobby é feliz De estar con seu amigo Harry Potter Caramba, velho Esse final me pegou de surpresa Porque O jogo ficou uma enrolação Do jogo inteiro Na gameplay inteira E esse final mesmo Eles fizeram na correria Tipo assim Ah não, velho Tá muito chato essa porra Vamos acabar Até eles mesmos devem ter achado o jogo bem chato Porque Engraçado A forma que o jogo Tem o roteiro E a forma que ele termina Ele termina de uma forma mais rápida Não ficou enrolando Não ficou jogando com mensais da morte Sem parar Aquela hora que o Harry Potter fala Manda um abraço Não lembro Algo do tipo Para o Sr. Tenebroso Tá Só pra Quem não tá muito manjando aí dos espanhóis Porque o Sr. Tenebroso É usado no espanhol Tá Pra identificar o Lord das Trevas O Lord Voldemort Beleza Então era só pra Pra deixar isso claro Mas assim O jogo como um todo Eu não gostei Eu achei o final bacana Porque Eles pegaram bem a essência do filme mesmo Achei que eles pecaram Em algumas partes mesmo Nesse final Eu achei que eles poderiam ter Explorado mais um pouco Os diálogos principalmente Eu vi uma certa correria Pra fazer esse finalzinho aí Mas o que mais Foi chato mesmo Eu acho que foi a repetição da gameplay Eu não diria que é o pior jogo De Harry Potter Porque tem o Harry Potter 4 Que é o Cálice de Fogo Que é um jogo detestável Sinceramente Eu acho ele deplorável Foi uma gameplay que durou pouco tempo Que eu fiz ela meio na correria Porque Tava enjoativo Esse aqui não fica tão atrás assim Eu achei ele um jogo ruim Tá É um jogo que eu não voltaria a jogar Mas Pra concluir a saga E simplesmente também pra ter Um olho diferente Um olhar diferente E poder Conhecer esses personagens De uma maneira diferente Os personagens são baseados Nos filmes Então A gente tem algumas outras visões Um pouco diferentes Um pouco distintas Aqui nem tanto né Que aqui é mais um Call of Potter Mas enfim É isso galera A parte 2 em breve Vai estar aí também no canal Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 Se você gostou desse vídeo Deixa um gostei Um favorito Vai me ajudar muito Na divulgação do vídeo do canal Um grande abraço Valeu Falou E Fui Fui